Vamos para Brasília? Bora lá! A culinária de Brasília vem se destacando na cena gastronômica do Brasil e o Lago Paranoá vem inspirando os chefes de cozinha. Vamos conhecer o trabalho do chefe Lui Veronese e a receita de salmão curado. As margens do Lago Paranoá ficam dos restaurantes que vêm se destacando na cena gastronômica do DF. Com um conceito italiano e um ar praiano, o Salva vem conquistando cada vez mais adeptos. Então, fui conhecer o local. Quem me recebeu foi o chefe de cozinha Lui Veronese. Essa casa é muito bem frequentada hoje e a gente está aí fazendo um belíssimo trabalho. O chefe é uma das principais atrações da casa. Com 14 anos de carreira, ele já trabalhou nas cozinhas dos principais restaurantes do país e do mundo. A gente vai fazer um salmão curado, ele vai ser uma cura bem leve, bem rápida, mas vai fazer uma diferença. Depois eu vou servir ele com maçã verde, erva doce e um iogurte fresco. Aqui eu tenho o salmão fresco, tá bom? Esse pedaço, pra montar um prato é o suficiente, tá? Bem limpo, já sem espinha, sem pele. Vai 200 gramas de sal pra 1,5 litro de água e 180 gramas de açúcar. Misturamos aqui o sal e o açúcar e agora o sal dissolver em água. Esse processo vai fazer uma cura no salmão. É só mergulhar o salmão aqui dentro e aguardar em torno de 15 minutos ele tá pronto no ponto ideal de sal e de cura que a gente quer. Eu tenho aqui erva doce, maçã verde e limão pra evitar oxidação. Vamos pegar a maçã verde, eu vou separar metade dela e eu vou acrescentar a erva doce, que combina muito bem com a maçã e com o prato que a gente tá fazendo. Então eu tenho aqui o verde bem mesclado com o branco delicado da maçã verde com a erva doce. Aqui bem misturado com o azeite, limão, sal e pimenta do reino. Então eu vou sentar ali fora e esperar esse prato aí pra poder provar, hein? Pra ficar tranquilo que não vai demorar nada. Lui, muito obrigado mais uma vez pelo prato, pela conversa e fica o recado. Quem tá aqui em Brasília, quem é da cidade, não pode deixar de passar por aqui e provar esse prato.